Fala família, tudo bom? Enquanto eu tô deixando aqui a Chiquinha esquentando, vou responder a pergunta do Lucas Andrade. Olá tio Chico, meu nome é Lucas Andrade, sou de Lagoa da Prata, cidade do interior de Minas Gerais, 200km de Belo Horizonte. Adoro suas matérias e suas sugestões sempre sensatas. Nem tanto. Então, gostaria de saber sua opinião sobre a seguinte situação. Sou proprietário há um ano e meio de uma Triumph Street Twin 2016. Comprei a moto de forma totalmente passional, igual a essa aqui. Mentira. Encontrei a minha com dois anos de uso e em estado de 0km. Pouquíssimo rodada. E assim ela está até hoje, com apenas 8.000km. Já instalei vários acessórios originais e a moto é o meu xodó. Pensei que esse efeito fosse passar após o período de lua de mel. Mas não. Gostei tanto que trocaria só por outro modelo clássico. Confesso que tenho bastante medo da minha moto dar algum problema mais sério. De precisar de alguma peça mais cara ou simplesmente me envolver em algum acidente. Já que possuo seguro apenas contra roubo. E as revisões básicas já me saíram bem onerosas até agora. Aí ele está falando das revisões na Triumph. E com a chegada das novas Twin da Royal Winfield. Além da inauguração de uma concessionária da marca em Belo Horizonte. Me fizeram pensar em trocar a minha moto pela nova Continental GT 650. Estou aguardando a chegada do novo modelo para a Test Ride. Daria para vender a minha e pegar uma nova sem custo adicional. Sei que as motos... Que as novas Royal Winfield não tem motorização, acabamento, nem o refinamento técnico comparável às Triumph. Mas em contrapartida acredito serem mais fáceis de manter. Além de pegar uma moto zero quilômetro na garantia. Gostaria de saber se você faria... O que você faria no meu lugar? Se vale a pena trocar as outras alternativas de no máximo 30 mil mais reais. Caso eu queira trocar a minha pretinha. Ele quer outras alternativas de no máximo 30 mil. Continuando aqui. Meu uso é quase somente urbano e sem garupa. Rodo cerca de 4 mil quilômetros ano em minha cidade de 50 mil habitantes. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado e agradeço desde já sua atenção. Seguem algumas fotos da minha moto. Galera, eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada. A moto do Lucas é linda. Essa Street Twin 2016. Vamos lá. Você me perguntou o que eu faria. Toca. Bora, Chiquinha. Vamos, Chiquinha. Já está quentinha agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, Tchau. Pessoal, antes de responder ao Lucas Eu quero convidá-los a participar Da rifa do canal A rifa muito interessante Que é da Lindy Não, a Lindy já foi Quem não acompanhou, a Lindy saiu pra Aracaju Pro Juarez Em breve vocês vão acompanhar o recebimento da Lindy Eu tô gravando esse vídeo Numa segunda-feira No dia 13 13 de janeiro E a Lindy saiu na sexta-feira A moto já foi faturada Pro Juarez Mas vocês vão acompanhar isso em breve Mas eu quero Convidá-los a participar da rifa da Mirage 250 da Betsy Que é do meu querido Xando Levas Do canal Bora Rodar A gente já conseguiu chegar a 50% Da meta alcançada Galera, 50% Show de bola, parabéns a todos Valeu galera Então faltam ainda Mais 500 cotas Pra gente conseguir bater a meta E rifarmos essa Incrível E é incrível mesmo Moto Essa Mirage 250 Toda customizada Toda lindona Essa semana Eu não sei Se vocês já viram Acho que vocês já viram Eu vou colocar esse vídeo depois Eu não sei Enfim Qualquer coisa Coloca o card aí Sai o review dessa moto Test Ride Review Vocês vão ver aí no card Lucas Seguinte meu velho Você me perguntou O que que eu faria Você tá perguntando pro doido Pro doido Que comprou Uma Iron 1200 Que deixou Vender uma Heritage Uma moto mais confortável Mastodonte Pra ficar com uma moto Que pula Né Ela vibra Ela pula Ela vai Parece funk né Pois é A Chiquinha é assim mesmo Você tá perguntando pra mim Eu vou responder Tá E aí Olha só A minha Resposta E a minha opinião É uma das opiniões Do canal E aí Vamos lá galera Vocês ajudam aqui O Lucas Essa é a minha opinião E aí eu espero Que quem não concordar Deixe a sua opinião Respeitando a minha Tá O canal é aberto Pra todo mundo debater Deixar opinião Mas eu peço Que quem não concordar Deixe a sua opinião Mas respeita a minha Beleza E aí eu peço Pros meus inscritos Que deixem a sua opinião Vamos orientar o Lucas Cada um deixando a sua opinião E dando também As opções Que ele falou aí Motos até 30 mil reais Na pegada aí Vintage Né Não necessariamente Uma Custom Pode ser uma moto vintage mesmo Como a Street Triple Ah Lucas é o seguinte A sua moto Tá novíssima A sua Triumph Tá muito novinha Eu Eu entendo Assim Vamos lá Eu entendo Que você tá com medo Da manutenção Triumph A manutenção Triumph É temerosa mesmo Eu tenho medo Da manutenção Triumph Por isso que Até hoje Eu não me aventurei Numa Triumph Apesar de Apesar não Independente de Admirar demais A marca E as motos Admiro demais Mas galera O acabamento Das motos Triumph É incrível Incrível Mas A manutenção Triumph É temerosa E dói no bolso E eu tenho medo Tá Ainda não tive coragem De ter uma Triumph Mas terei Tá Terei Terei Pode ter certeza Lucas E meus inscritos Mas eu entendo Quando você fala Que você tem receio Que a sua moto Um dia tem um problema Maior Visto que você Só tem É Você só tem O seguro Contra roubo E aí o bicho pega O bicho pega mesmo Bom Vamos lá Você perguntou O que eu faria É que eu estou com receio De te dizer E botar Botar mais lenha Nessa fogueira Vamos lá Eu iria de Continental GT Na realidade eu não iria De Continental GT Porque eu não curto A Continental GT Mas eu entendi Que você quer Uma Twin Da Royal Enfield Eu iria de Interceptor Que é mais minha pegada Mas eu vi que você quer Uma moto café No estilo café E a A Continental GT Ela é Café E tem aquele Semi guidão Então ela é mais Pegada esportiva Mesmo Das vintage Eu iria Cara Eu não teria medo não Vai fundo Vende a tua Triumph Vende a Triumph E pega A Royal Enfield Zero Eu faria isso Assim como eu estou A fazer Coloquei A CB Zona A venda A minha CB 450 1985 Vocês estão vendo Aqui nesse vídeo Coloquei a venda Já estou Quase fechando O negócio Já tem aí Um comprador Quase certo E O intuito De vender Essa moto É comprar A Interceptor 650 Muita gente Vai me achar Doido De vender Uma relíquia Dessa Para comprar Uma Royal Enfield Que muita gente Esculhamba Fala mal Diz que não presta Diz que a moto É uma porcaria Eu discordo Completamente A moto é boa Sim A moto tem manutenção Barata A moto tem qualidade Principalmente Essas Twin Galera Foram 3 anos De projeto De projeto É um projeto Do zero Feito pela Royal Enfield E esse projeto Twin Tá Desses motores Bicilíndricos É um projeto De Tomada De mercado Da Royal Os caras Eles querem Invadir Vários mercados Inclusive O mercado brasileiro Tomando De assalto Porque Essas motos Elas Tem um projeto Do zero Foram 3 anos De projeto E um projeto Completamente Do zero Não tem nada Usado Das motos Antigas A não ser Que você tenha Pisca Essas coisas Eu estou falando De motor De parte mecânica Tudo foi Do zero Projeto do zero Então sim Acredito Que O O projeto Dessa moto Não foi um projeto Para indiano ver Com qualidade Baixa Não acredito É um projeto Para É um projeto Global Inclusive Para entrar No mercado Norte-americano Que não é fácil Os caras chegaram Mesmo chutando a porta Então eu acho Muito difícil Ser um projeto Fracassado Ou que comece A dar problemas Tá É a minha É o meu pensamento Então Lucas Se joga Vende a tua Trails Vai para Continente ao GT Eu mesmo Botei para vender A minha CB Zona 450 Para pegar Uma Interceptor É isso Que eu vou fazer Tá E está quase Fechado O meu negócio Lá Ainda não Batei meu martelo Mas está quase Certo E a CB Zona Vai para o outro Dono Entendeu E eu vou pegar Interceptor Porque eu também Fico apaixonado E eu entendo Muito bem O que você está Sentindo E realmente A manutenção Royal Enfield É muito mais barata E eu não recomendo Outra moto não Eu A minha recomendação É Ou você Vai lá Na Royal E vê se eles aceitam A tua Como parte de pagamento Parte de pagamento Não Eu acho que eles Não vão aceitar Porque eles Não vão lhe dar Volta Bota a tua Para vender Eu acho que você Vai penar um pouco Para vender Porque não é fácil Para vender Não está fácil Ainda mais Em São Paulo Não está fácil Mas você conseguindo Vender Não perde tempo Não Compra a Continenta OGT Se joga Galera Deixe aí o comentário De vocês O que vocês acham Dá a opinião De vocês Eu sei que Muitos não vão Concordar Porque vão falar Mas o acabamento Da trave é superior A moto é superior Beleza galera É superior É superior Ninguém está dizendo Que não é Só que aí tem questão De custo de manutenção Custo de seguro Custo de manutenção O Lucas está preocupado Com isso Ok Mas claro Se você achar Que vale a pena O Lucas ficar Com a Triumph dele Beleza Deixa aí teu comentário Vamos participar Vamos ajudar o Lucas Lucas A minha opinião é a seguinte Se joga meu irmão Vai de Continenta OGT Eu vou de Interceptor Tá bom Galera Vamos colaborar aí Vamos deixar aí A opinião Beijão pessoal Não esquece de participar Das rifas hein www.chicosepulveda.com.br Deixa o joinha também Beijão pessoal Valeu Ó a Chiquinha Ó a Chiquinha E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL